Uhul, olha a novidade Neste treininho, lancheria É de tomar, bebezinha, né? Maçã e banana Uhul Mais detalhes logo após a vinheta A senhora vai ter minha macholinha Que está tão Roda a vinheta, que tão Minha-san, konnichiwa irashai-mase Para quem caiu de paraquedas No meu canal da Japinha Kororida Eu sou a Bichi desu Gengengira gira yoroshikonegaishimasu E sejam muito bem-vindos Kiyomo anadano kokorori tirumapu E bora comigo? Olha a novidade que eu encontrei no mercado Tá escrito que é 6 horas de flora da geladeira Neste treininho Lancheria Fonte de zinco Fonte de cálcio Fonte de vitaminas A e D Tá falando que tem que agitar Antes de Antes de beber Agite antes de beber Iogurte de maçã e banana É aqui Então preço é R$ 2,99 2 saiu R$ 5,98 No mercado máximo Tcharam Acabei de comprar E vamos degustar Vamos ver se gostou Chacoalhando Vamos tomar Itadakimasu Deve ser gostoso Nossa Bonitinho A embalagem Vamos ver se o iogurte tem gosto de maçã e banana Esbremendo E ela só vem 100 gramas 100 gramas Iogurte de maçã e banana Eu super recomendo Gostoso Agora o cameraman vai falar o que acha É um dia de criança Vamos provar então Olha o lanchinho Pessoal Esse iogurte Não é da Neustermin Vamos ver É gostoso Vamos provar então Ela é docinha Tem gosto de banana e maçã Tem gosto da banana Tem gosto da maçã também Saborosa Gostosa Olha o pessoal Realmente É muito bom Bye 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 Crianças Vou adorar É bom pessoal É bom Minha só deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para ser notificado E também te abaixão Neste treino Lancheria Iogurte de maçã e banana As crianças vão adorar Tão menaçã Deixa aquele like Deixa comentário abaixo Se me deu uma maçã Beijo de luz Milhões de beijos de luz Bye bye Até o próximo vídeo Bye bye E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri